Senhora Presidente, eu queria hoje, eu quase que diria que vou abrir meu coração, porque senador Ciro, de uma semana para cá o mundo está de perna para o ar. As bolsas de valores do mundo inteiro, do mundo inteiro, do Japão, da Coreia, de Frankfurt, de Londres, de Madrid, do Brasil, da Venezuela, da Argentina, de toda parte, nós estamos vivendo uma crise nova e diferente, diferente da crise de 2008, é preciso que a gente faça a constatação correta. Em 2008, a crise decorreu do cometimento de responsabilidades da banca. Os bancos, nos Estados Unidos, principalmente, com as suas ramificações pelo resto do mundo, porque a economia americana entra com tentáculos pela economia japonesa, europeia, sul-americana. Os bancos americanos têm ramificações por rede, por razões de ordem diversas, por ordem, razões de ordem diversas com o mundo inteiro. E o processo do subprime, que era empréstimo para, fundamentalmente, financiamento de construção de moradia, era feito a pessoas que não mereciam o crédito. E, em função da constatação de que pessoas que não tinham lastro para pagar o que tinham tomado emprestado, ocorreu uma crise de ordem bancária. Quem quebrou foram os Lehman Brothers da vida, foram os bancos dos Estados Unidos, da Europa e etc. Mas, senador Java Vasconcelos, estavam prontos para socorrer os países com seus bancos centrais, o que ocorreu? Havia uma arma chamada taxa de juros, que foi acionada, e a Banca Internacional, com o tempo, foi sendo equilibrada e foi salva pela ação de governos. A crise do subprime de 2008 foi contida por ação de governos. A crise de hoje, senador Aluísio Nunes Ferreira, é de governos. Nós estamos na ponta da linha. A crise agora é decorrente de um processo que escrachou, por exemplo, da economia americana. Finalmente aparecem dados. Os Estados Unidos crescem, o PIB 2,7% e a dívida cresce 11%. Há anos seguidos que se estabelecem déficits na economia americana. E esses déficits vão se somando. Estabeleceu-se uma disputa política entre republicanos e democratas, que produziu esse desastre que está ocorrendo agora, pela vertente política com fundamento econômico. A quem é que se vai apelar? Quem está provocando essa avalanche nas bolsas de valores é a perspectiva de recessão dos Estados Unidos, que sustentam a China. É quem compra da China. É fundamentalmente o mundo, mas a começar pelos Estados Unidos. Se a América acumulou uma dívida interna, uma dívida pública interna, do tamanho que ela está, e a discussão política entre democratas e republicanos levou a que se explicitasse uma situação que mostrou ao mundo que a credibilidade da América não era a, 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 mas a, a só, o efeito dominó foi aquilo que ocorreu.